Você acredita que eu fiz a drenagem linfática e eu não desinchei na hora, a barriga não ficou zerada, eu não fiz xixi logo após o procedimento? Certeza que essa drenagem linfática está errada. Ela não fez efeito nenhum. Será que é isso mesmo? Será que está errado? Vamos ver aqui agora o que deve acontecer após a drenagem linfática manual. A drenagem linfática é uma técnica que estimula o sistema linfático e é responsável por drenar os líquidos acumulados nos tecidos, ajudando a eliminar toxinas e melhorando a circulação linfática. Esse procedimento é bastante conhecido por reduzir inchaços, especialmente em áreas como pernas, pés, braços, abdômen e até no rosto. Nós temos muito líquido em nosso corpo e um dos papéis do sistema linfático é recolher o líquido do espaço intestinal, que é o líquido que fica retido no espaço ali entre as células. Eu estou falando aqui de uma forma bem simplificada, bem reduzida. Se você quiser saber detalhes da drenagem linfática, veja o vídeo que eu vou deixar no card aqui. Por vários motivos, pode acontecer do sistema linfático não fazer a eliminação necessária desses líquidos, resultando em um acúmulo desse líquido no espaço intestinal, que é o que a gente chama de retenção de líquido ou então de edema. A drenagem linfática surge para ajudar nesse processo, auxiliando o sistema linfático a recolher esse líquido, que uma vez, quando ele está dentro do sistema linfático, ele é chamado de linfa, e fazer com que essa linfa caminhe melhor pelo trajeto linfático e finalize o seu percurso desembocando no sistema sanguíneo. Ao realizar a drenagem linfática, quando nós temos um acúmulo de líquido significativo, a gente consegue perceber o deslocamento desse líquido imediatamente, o que vai resultar em uma perimetria diminuída e a percepção de desinchar. Por outro lado, se o acúmulo de líquido, se a retenção for pouca, a gente não vai conseguir perceber se desinchar na hora, porque tinha pouco líquido ali acumulado. Mas isso não significa que o procedimento não funcionou, que não eliminou aquele líquido, ou então que a drenagem linfática não fez efeito. Ela fez sim, ajudou o funcionamento do sistema linfático, contribuiu para que aquela retenção de líquido não piorasse, então a gente consegue eliminar aquele líquido, mesmo ele sendo pouco, e fora os outros benefícios da drenagem linfática. Então, com relação ao desinchar, se houver uma quantidade significativa de retenção de líquido, o resultado da drenagem linfática será percebido na hora, e muitas vezes ele é bem visível, bem perceptível mesmo. Mas caso a retenção de líquido seja pouca, essa percepção visual pode não acontecer. Porém, saiba que o procedimento pode sim ter sido feito corretamente. Não é essa percepção visual que dita se o procedimento foi feito corretamente ou não. Com relação à urina, ao xixi, vamos entender primeiro o que ocorre, para a gente ver se tem que fazer o xixi na hora ou não. Mas antes, se estiver gostando desse conteúdo, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita, compartilha esse conteúdo aqui com todo mundo. São atos que são simples para você, mas eles são gigantescos para mim e me ajudam muito. Como eu falei, a drenagem linfática ajuda o sistema linfático a recuperar o líquido que está ali no espaço entre as células, e uma vez no sistema linfático, esse líquido é direcionado até chegar na junção, onde o sistema linfático vai passar esse líquido para o sistema sanguíneo. Como agora esse líquido fará parte do sistema sanguíneo, ele vai passar por todo o processo até chegar aos rins, em um processo bem complexo, até que ele seja eliminado ali pela urina. Por isso que a drenagem aumenta e influencia no processo da urina. Só que para que ocorra a formação da urina, vários processos precisam acontecer. Então pode não ser tão imediato essa vontade de fazer xixi, e isso depende de vários fatores. Como eu falei, vários fatores vão interferir. Então a pessoa pode querer fazer xixi durante a sessão, ou então logo após a drenagem linfática, se ela estiver com muita retenção de líquido, ou então se ela já estiver com o compartimento da bexiga um pouco mais cheio, se o ambiente da sala estiver muito frio, ou então se ela tiver tomado muito líquido antes da realização do procedimento. Por falar nisso, tem lugares que você só faz a drenagem linfática se você tomar um litro de chá antes. É mais ou menos assim. Então nesse caso é óbvio que depois de um tempo, uma hora, uma hora e meia mais ou menos, você vai querer ir ao banheiro. Por isso que eu digo que muita coisa vai influenciar. E ir ao banheiro logo em seguida não é indicador de que o procedimento não foi bem feito. Depende de várias circunstâncias. Se meu conteúdo te ajuda ou já te ajudou de alguma forma, e você puder, apoie o canal. Assim eu consigo seguir dedicada a esse trabalho e compartilhando mais conhecimento com você e com muito mais qualidade. Para isso você pode se tornar membro aqui do canal do YouTube ou me apoiar pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Para facilitar tudo, eu deixei o link na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Aproveito o momento para agradecer a todas as apoiadoras do canal. Muito obrigada pelo carinho e incentivo. E aviso que ao me apoiar pelo QR Code, você consegue me mandar mensagem de texto, como essa aqui da Alícia. Alícia Amaral mandou uma mensagem pelo Pix. Ei, Proça, curtindo muito o rolê da live. Tamo junto, sempre acompanhando. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Ou então como essa mensagem aqui da D. De Luz e Dutra mandou uma mensagem pelo Pix. Boa tarde, Profa. Nath, muito obrigada pela sua bondade e pelos vídeos-aulas. Hoje vou colaborar, se é pouco, mas espero em breve. Contribuir, se é muito mais. Muita luz e prosperidade pra você e família. Muito grata pelo apoio de vocês e das meninas que se tornaram membras do canal aqui do YouTube também. É que esse eu não consigo colocar aqui. Um outro detalhe é que pelo QR Code, além da mensagem em texto, você pode também me mandar mensagem em áudio. Eu vou amar receber o apoio, o carinho e também escutar a sua voz. Um outro detalhe muito importante é que ao me apoiar pelo QR Code, ou então se tornando membro aqui do canal do YouTube, você tem acesso a um canal, um grupo exclusivo comigo. Então, se você ainda não está lá, fala comigo pra você entrar nesse nosso canal. Voltando ao assunto, podemos perceber que tudo está interligado. Drenagem linfática, desinchar e xixi. A grosso modo, a drenagem linfática pega o líquido que está em excesso no nosso corpo e retira dali, o que vai desinchar o nosso corpo. E aí, esse líquido vai devolver para o sistema sanguíneo e nesse processo, uma boa parte dele vai ser eliminado através da urina, o que vai aumentar a vantagem de ir ao banheiro e de fazer xixi. Quando a drenagem linfática verdadeira é feita, esse processo vai acontecer inevitavelmente. Agora, a velocidade e a proporção vai depender do quanto de retenção de líquido cada pessoa tem. Uma drenagem linfática pode ser muito bem feita e estará promovendo seus efeitos e objetivos mesmo sem a percepção visível do desinchar e mesmo sem a cliente ter que levantar no meio do procedimento ou então assim que acabou para poder ir ao banheiro para fazer xixi. Então, desinchar na hora de forma visível e ir ao banheiro logo em seguida não é o que determina se o procedimento foi bem feito e se ele deu resultado. Agora, me conte aí, você tem muita retenção de líquido? Você faz drenagem linfática? Me fale aí sobre as suas experiências. Se você tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários também que eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri